E aí galera, beleza aí com todos vocês? Bom gente, gravar aqui pra vocês mais um vídeo assim ao ar livre, hoje a tarde tá chovendo muito Assim, o verão foi, aquele verão bem puxado Qualquer pessoa aí que assistiu um pouco TV Viu que o Nordeste, que o Nordeste ele passou aí por uma seca histórica Agora tá chovendo muito, já tivemos vários desastres, mortes e tudo mais Mas, no geral, tá chovendo bem, tá chovendo bastante Tá melhor, muito melhor do que aquela situação que estava Então hoje tá chovendo, o dia todo choveu, a noite também choveu E vamos lá, né? Bom gente, receita caseira, elas funcionam ou não? Bom, dependendo aí, pra que finalidade você vai estar fazendo Ela vai funcionar sim E também vai depender dos ativos que você vai estar aí utilizando Acho que tá com uns 5 dias, 5 ou 6 dias mais ou menos Que eu vi aí na internet uma receita que dizia o seguinte Máscara ultra restauradora, desmaia os fios na hora Aí eu fui ver esse vídeo E a moça lá que foi responsável aí pelos ingredientes pra fazer a máscara e tudo mais Tinha 5 óleos diferentes e mel Óleo, a gente sabe que óleo não é pra restauração A gente sabe que óleo ele serve tanto para a hidratação quanto para a nutrição Mas, para estar fazendo aí uma hidratação assim de restauração Pra desmaiar os fios É complicado Aí eu fui e comentei lá no vídeo Que a receita era bacana sim Mas que sem dúvida nenhuma Ela era mais uma máscara nutritiva do que reconstrutora Rapaz, essa mulher, essa moça, sei lá Que praga é aquilo Não gostou Disse um monte de coisas, eu também rebati Porque hoje o Youtube Ele está repleto de analfabetos capilares Pessoas que assistem alguns vídeos Fazem outros baseados naqueles que assistiram E botam ali suas receitas e as suas verdades Como sendo únicas e absolutas Para as pessoas que não conhecem, não entendem Tudo bem O leigo Ele não compreende Mas nós que somos os profissionais da área A gente entende um pouquinho mais Já fazem o que? 15 anos Que eu me formei E sou cabeleireiro já esses anos todos E eu confesso pra vocês Eu não sei de nada Porque nenhum de nós sabemos de tudo A gente sabe um pouco, mínimo Toda hora está surgindo produtos Toda hora está desaparecendo produtos aí do mercado E a gente tem que estar acompanhando Essa evolução Até hoje ninguém sabe pra que serve a medula do fio Mas provavelmente vai aparecer aí Um dono da verdade E vai dizer que serve pra X coisa Você que não entende vai Comprar essa ideia como sendo verdadeira A mesma coisa Esses vídeos que tem por aí Um monte de produtos É caseiros Utilizados aí Para fins cosméticos Sobretudo Os cabelos Frutas Frutas Elas são Pra você comer Maionese É pra você comer Mas as pessoas Estão utilizando a maionese Para fazer Hidratações Não tem benefício nenhum A não ser Deixar o seu cabelo ali Com aspecto oleoso Retirando esse excesso De oleosidade Ele vai ficar um pouco macio Por conta do óleo Que possui a maionese Mas fora isso Não vai ter nenhum outro benefício Porque a formulação química Da maionese É alimentícia Não é Cosmética Então receitas Caseiras Que você tem que estar Utilizando maionese Está utilizando banana Eu Eu não aconselho Que nenhum de vocês Façam Mas receitas Que possuam A cenoura Como ativo O abacate O mel É perfeito São ingredientes Naturais O mel É um ingrediente natural O abacate A cenoura E que eles sim Comprovadamente Eles possuem Propriedades Muito boas Então Tome cuidado Com o que você vai assistir E com o que você vai fazer Porque como eu já falei O youtube está cheio De antas Que se acham Cabeleireiros E que se acham Também no direito De sair por aí Ensinando um monte De idiotices E vocês Não digo vocês Mas alguns De vocês Comprarem essas ideias Muitas vezes Por desconhecer A função real Daquilo ali E muitas vezes Você também Compra a ideia Porque você desconhece A realidade Por trás De tudo isso Então é isso gente Olha Receita caseira Funciona Funciona assim Desde que você saiba O que é que você vai usar Para que é que você vai usar Nenhuma receita caseira Ela vai Tratar De recuperar Um cabelo Que esteja Muito danificado Mas vai dar Um efeito Assim paliativo Um cabelo Bem poroso Você Fazendo aí Uma boa receita caseira Com produtos naturais Sobretudo A base De óleos Óleos e manteigas Vai ter um efeito Muito bom Muito benéfico Vai hidratar Bem os fios Vai dar Uma boa nutrida Mas que para restaurar Os fios Não vai Então a gente É isso Produto caseiro Tem sim Bons resultados Mas que Tem restrições No mais Por enquanto É isso Obrigado por terem assistido Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau